Música Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andrielle e hoje eu trouxe aqui uma das minhas sobremesas favoritas que é cheesecake, que nada mais é do que uma torta doce de queijo cremoso coberta ou não com geleia. E no meu caso aqui hoje eu vou cobrir ela com geleia de morango, que eu acho uma combinação perfeita e a receita que eu faço, que eu vou passar aqui, deixa ali a nossa cheesecake muito mais cremosa. É uma cheesecake cremosíssima, vamos dizer assim, que é do jeitinho que eu gosto e eu espero que vocês gostem também. Então, pra começar eu vou colocar meu forno pra aquecer em 160 graus e hoje eu vou colocar aqui uma forma grande, água, pra fazer ali uma espécie de banho-maria só que eu não vou colocar minha forma em contato ali com essa água, já que a minha forma da cheesecake própria é muito grande então não vai caber nessa forma. Mas não tem problema, eu coloco essa forma com água na prateleira de baixo ali do meu forno que também funciona, também vai deixar ali o forno com controle maior de temperatura e é o vapor que vai sair dessa água também vai ajudar a nossa torta a ficar mais úmida, né, e não tão seca. Deixa essa forma lá, enquanto isso eu pego aqui os meus biscoitos que já estão triturados, tá? Então você pode utilizar o biscoito ali da sua preferência. Eu estou utilizando aqui óleo, pode utilizar também negresco, bolacha de leite, bolacha de maisena, enfim e eu estou utilizando ela com recheio mesmo, mas é opcional também, se você quiser retirar, pode retirar. E eu já venho aqui com a minha manteiga derretida e já coloco ali nesse meu biscoito e vou misturando até ele formar uma areinha úmida, mas que quando a gente aperte ali com a colher ela fique prensada, tá? Ela grude ali uma na outra, é desse jeito que a gente precisa ela. A quantidade de manteiga que eu utilizei aqui pode não ser a mesma quantidade de manteiga que você precise utilizar. Tem algumas bolachas, biscoitos que absorvem mais umidade, vão absorver mais essa manteiga e podem ter alguns biscoitos que absorvam menos, então pode variar, tá? Importante é você saber o ponto que ela tem que ficar, que é esse aqui. Bom, feito isso, bem misturadinho, eu pego aqui a minha forma com o fundo removível. E isso é muito importante, pois só assim a gente vai conseguir retirar ali a nossa torta, né? Depois de assada, com bastante facilidade. A minha forma, ela tem 25 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Porém, além de passar a quantidade dos ingredientes pra receita pra essa forma, eu também vou passar pra vocês a quantidade de ingredientes pra uma forma de 20 centímetros de diâmetro e também pra uma forma de 15 centímetros de diâmetro, ambas por 5 de altura, tá bom? Caso vocês queiram fazer ali algo menor. Essa que eu tô fazendo aqui vai render até mais de 10 fatias. E com a ajuda de um medidor ali de xícara, você pode utilizar também ali um copo que seja mais reto na parte de baixo ou até mesmo uma colher pra ir pressionando ali esse biscoito contra a forma e deixando ele mais grudadinho ali, bem firminho, principalmente nas laterais, tá? Senão depois na hora de cortar ele fica esfarelando. E agora eu levo essa minha base pro meu forno, que já está pré-aquecendo. E eu vou deixar lá mais ou menos por uns 15 minutinhos. Apenas pra ele dar ali uma pré-assada, né? Uma firmada antes de eu colocar ali o recheio dentro dela. E agora eu levo ali pro bowl da minha batedeira o meu cream cheese. Cream cheese? Cream cheese? Levo ali o meu queijo cremoso pra minha batedeira. E eu vou bater com o meu batedor globo. Apenas pra mostrar pra vocês que tem uma batedeira de mão normal aí na casa de vocês, que também dá certo fazer com esse batedor. Mas o ideal é você utilizar esse batedor raquete aqui, porque ele vai ajudar a deixar ali o nosso queijo cremoso mais cremoso, sem incorporar muito ar, tá? Porque se a gente incorporar muito ar nessa receita, ela vai ficar bem aeradinha. E na hora que a gente levar pro forno, ela vai assar. E depois que a gente retirar, ela vai baixar, já que ela nasce muito pesada. Então, não queremos ar nessa massa. Como eu vou bater ali com o globo, provavelmente ela vai abaixar um pouquinho depois que eu retirar do forno. Então, temos que ter cuidado pra bater pouco tempo e em velocidade mais baixa, tá? Não em velocidade alta. Ah, gente, é importante que esse cream cheese ali esteja em temperatura ambiente. Isso vai fazer com que ele fique ali cremoso com muito mais facilidade e se incorpore no restante dos ingredientes, ok? Quando eu ver que meu queijo já está bem cremosinho, não tem nenhuma pelota dele ali, aí sim eu coloco ali uma parte do meu açúcar, começo a bater também em velocidade baixa e vou colocando ali o restante do meu açúcar. Percebeu que ficou bem homogêneo? Já pode parar de bater e adicionar ali o seu iogurte natural, tá? Eu estou utilizando aqui o integral, pode utilizar o desnatado também, porém o integral ele vai deixar o nosso cheesecake mais cremoso ainda. Além, né, desse iogurte ajudar ali a trazer mais o sabor do cream cheese, né? Já que ele tem um sabor ali mais ácido. E além também ali do iogurte, eu vou adicionar limão. Então eu vou colocar o suco de um limão inteiro, tá? Se você quiser pode colocar menos, pode colocar mais, também pra dar mais acidez. Vamos colocar aqui um pouquinho de farinha, tá? Não se preocupe, não vai ficar com sabor de farinha, pelo menos com essa quantidade não. Então eu coloco ali os poucos, essa farinha vai ajudar a estabilizar ali a nossa quentice. Então ela vai ficar cremosa, mas vai ficar estabilizada pra deixar aquela fatia bem bonita. E agora eu vou colocando ali os meus ovos, vou colocando um a um, pra não correr o risco dessa mistura talhar. Eles também estão em temperatura ambiente. Coloco ali uma colher de manteiga, tá? Uma colher de sopa. Se você não quiser, não precisa colocar. Eu gosto de colocar, porque eu percebo que aumenta mais ainda a cremosidade do nosso cream cheese. Então, como eu gosto bem cremoso, eu gosto de colocar essa manteiga e também um pouquinho de leite. Depois que eu colocar todos os meus ingredientes, eu limpo bem ali as laterais do meu bolo e o fundo, porque sempre fica grudado ali um pouquinho de cream cheese ou alguma outra coisa. E quando tiver tudo ok, tudo bem homogêneo, aí sim eu levo essa mistura ali pra minha forma, que já estão meus biscoitos pré-assados. E levo ali pro meu forno, 160, 170 graus no máximo. Não passa disso, porque senão vai acabar ficando mais sequinha. Não vai ficar tão cremosa, né? Vai perder muita umidade. Mais ou menos ali uns 35, 40 minutinhos. A minha ficou 35 minutos, né? Por ser mais baixinha. Se você fizer mais alta, provavelmente vai precisar de mais tempo. E como que eu sei que tá no ponto? Quando você mexer ali a sua torta, mexer a sua forma, eu quase que me molendo, né? Mas tudo bem. Ela vai ficar molenga, vamos dizer assim. Então vai ficar com uma textura de gelatina, sabe? Você vai mexendo e no meio ela vai ficar bem molenguinha, nas laterais vai ficar mais firme. E a gente pode verificar com os dedos também. Nas laterais a gente vai encostar e ela não vai estar soltando, né? O recheio no seu dedo. E quando você encostar no meio, ela ainda vai estar soltando um pouquinho de recheio, né? Grudando ali no seu dedo. Então, se ficou desse jeito, você já pode levar ali pra sua geladeira pra gelar. Enquanto isso, a gente vai fazer aqui a nossa geleia. Eu estou utilizando aqui morangos congelados, tá? Eu piquei eles um pouquinho pra ficarem mais uniformes, né? E cozinhar ao mesmo tempo. Ou quase ao mesmo tempo. E vou adicionar ali uma colher de sopa de açúcar, tá? Não vou adicionar mais do que isso, porque eu acho que senão fica muito doce, muito enjoativo. E eu gosto dessa cheesecake justamente porque ela não é tão doce, tá? Inclusive, se você quiser mais doce, você pode aumentar o açúcar, experimentar ali. E vou adicionar também água até a metade dos meus morangos. Quando eu faço geleia pra recheio de bolo, normalmente eu faço uma geleia mais firme. Às vezes eu nem coloco água, mas nessa eu quero uma geleia mais calduda, né? Vamos dizer assim, com mais calda. Então eu vou colocar um pouquinho de água, deixar em fogo médio e baixo. Você pode até começar colocando ali em fogo alto, né? Pra esquentar ali e começar a ferver mais rapidamente. Mas depois é importante abaixar pra ir cozinhando ali devagar e curtindo o sabor. É importante ir mexendo de vez em quando, pra perceber se não está grudando no fundo. E depois de uns 15 a 20 minutinhos, aqui está o ponto da minha geleia. Aí eu reservo ela em recipiente, levo pra geladeira, né? Pra ela ficar mais firme. Depois de umas duas horas na geladeira, eu vejo o ponto ali da minha cheesecake, se ela já está firme. E já está bem firminha, então eu vou desenformar ela e depois decorar ali com a minha geleia e morangos. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, esquece do joinha pra ajudar a gente. Se inscreve no nosso canal, deixa ali seu comentário. Se você quiser, entra lá no nosso grupo do Telegram pra ficar por dentro ali de todas as novidades dos vídeos. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição. Se você quiser em casa, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver. E eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.